Estamos aqui na escola Raimundo Nunes, no bairro Mutirão, festa das mães, festa muito animada por sinal, e olha só, os próprios professores animando os pais, cantores aqui de muito talento, a professora está cantando nesse momento aqui, olha só. Amor perfeito E feita nossos sonhos, perfuma nossos anos Não diga que eu suponho que faz milagres em oração Nesse dia de marinho, quero sentir lá no peito, assim me criando minha alma, sua mãe, amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito